A corda aqui na furquinha e a estatura, a casa estava na furquinha, a casa. Ele passou a corda aqui quando as bichas furacharam em cima dele, exploraram o pescoço, o braço, o menino ele quase chora e gemeu lá as pães. E eu nem fichu, porque... Nem de casa? Não, na casinha reta, que é onde ele tira a leite da raça. Ah, sim. Naquela casinha reta. E aí, pra senhora, foi momento de gargalhada? Eu soube. Ele tinha que olhar também primeiro, né? Ele tinha. Até febre, mas ele não deu, não. Se maldizer o tempo, ele quase chora, eu achei que ele quase chora. E a senhora quase morreu de rir. Você não pode nem passar um salzinho assim no lugar? Eu? Ele não passa porque não quer. Tá aturando o maribundo. E ele, Carla, não sei se você conhece, ele dá até febre. É aquele amarelo? Ele é preto. Não, ele é preto. Mas dói tanto. Dói. Ainda mais na cabeça. Aí é que quebramos. Você não andasse com paninha amarrada na cabeça desse jeito aí, viu? Não, eu tinha explorado mais pouco. Só no pescoço. Tá aqui a pescador. Na cabeça do vaqueiro, né? Eu tinha explorado no pescoço, no braço. Onde diz que tinha um espinho no braço dele. Se for um que ainda hoje tá o gondócio. Meu Deus do céu. Ainda mais uma nascida na bunda, não pode... Meu... Vó de lousa, com particularidade. Não pode sentar na cela e nem uma cadeira. E como é que ele anda atrás de gado? Nem na rede. Mas é porque força e tem que ir mesmo. Com nascida, sem nascida. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Nem que já chora, não é? Chorando que se foi. A avó de lousa é muito sincera, né, filho? Não leva pra casa, não, meu filho. Deixa mesmo. Acho ruim que tem a chave. O Vogueiro não é daquelas pessoas que... O que quer fazer é xingando, é um palavrão. Eu não sei se sente bem assim. Não sei se descarrega a ansiedade, não sei. Descarrega. Ah, é, entendi. Ele diz, ó, o Vogueiro não, você pegou a égua, peguei e foi bosta. Aí foi passando, foi lá pra dentro. É. Ah, porque tava lá, não deixou, não sei o quê. Mas é bem engraçado, tá ficando divertido. Só que no mesmo instante que ele tá xingando, você passa por ele, tá bom? Tô bem. É, não tem raciocínio. Parece que descarrega logo e não fica com o rancor. É, velho. Bom, eu não sei se é a avó de lousa. A avó de lousa pediu levar a muda dessa planta pra casa dela, ó, avó de lousa. Aquela planta ali, ó. Ó, essa daqui que é essa. Meu filho, mas para as galinhas, para a caia, todo dia eu não quero. Ah, segurar a galinha ou pronta? É. Não, eu quero minhas galinhas. Não é bonita essa planta? Ela é linda. Mas eu não posso plantar essas coisinhas assim, porque eu tenho vontade, mas não posso que eu não vou acabar minhas galinhas, porque tá de pronta. Tá certo. A gente, a galinha planta, você prefere a galinha, né, mãe? Eu prefiro a galinha. Porque eu levo de um comum, eu dou um, eu vendo um. Tá certo. Tudo bem. Naquele dia eu vendi os frangos e já vendi outros. Praquilo, Deus. Não sei nada. Ah, pro... O Gaudinho. Ah, foi, eu falei pra mãe da Carla Maria. Ela disse que, o quê? Eu digo, mãe, olha, repare. Bora na casa do Chico Mudeu, lá tem umas visitas, não quero me rir não, se não for lá em casa. Ainda vamos, ainda vamos, ainda vamos. Vamos sim. Aí eu, tem os capotes, é quatro, cinco capotes, tô pulo, lá dentro do secado do feijão no Gaudinho. Onde eu disse, Gaudinho, o que que nós faz? Meus capotes tão te dando pra ele, eles tão comendo a flor e tem o feijão. Não, não sei não. Ah, e foi agoar com, ele agoa com barragem. Foi agoar de cadê? No rumo dos capotes, não? Não, não tão dando prejuízo, não. Deixa lá. Ah, então tá. Tão pulo lá dentro, um ninho eu achei, agora o outro eu não achei não, tô dando fricaçar. E formiga preta, como tem, a gente entra lá, sai quase chorando, um pedaço, não. Só estado de sofrimento, meus amigos. Eu desejo é quase nem ir, mas imagino que tá, o ninho, duas, é fantástico. Pronto. Olha lá, como é que tá indo fazer o bolo agora na próxima semana. Olha lá, Jessy, mãe, vamos lá. Outro dia, a Valeu achou um ninho de capote com 150 ovos. Ô, meu filho, deixa de provar. Ela não deixa passar um, né, Chico? Ele agora deu de inventar a história, não foi, mãe? Deu de aumentar as coisas que não é verdade. Acho que não tinha nem oito ovos, né, naquele dia. Parece que tinha seis, nem nem, né. O abdoso não colabora agora. É, tem três galinhas com ovos de capote da galinha, minha, da mãe, velha, tem sete ou é oito capotinhos, eu tô voando, dormindo. Mãe, quando o Chico disser assim, você confirma o que, Rufo? Gente, a Valeu de Lousa, ela deita ovos de capote, nossa, é piruzinho, tem incrível isso. Olha aí, o outro. O Valeu de Lousa é muito engraçado, gente. Sai do sol, senão você fica preto. Tá em trabalho. Tem que registrar os momentos, né, Chico? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai casar com o Bo Guaraná? Ah, vou, de noite. De noite. Ai, meu Deus. O Bo Guaraná, você disse que era? Não, eu não estava. Ah, desculpe. Não estava, não. Vamos falar só a verdade, né? É. O Valeu não falou nada ali, não. Não. Ah, mãe, não tem onde se sentir em pé, não? Foi aqui? Aqui, ali, Valeu. Aqui no banquinho. Eu sou saudade pra ficar em pé. Você não é nem o Samuel do canal, né, mãe? Meu interior, minha vida, né? É. Você também está passando o vídeo lá, não. As crocheteiras mais famosas do Brasil é a esposa do Samuel e a do... E são garantidas. Pode ser que você quer... Não vou dizer que é a mais famosa do Brasil, que eu não conheço tantas, mas que se garante, amanhã se garante. É o vídeo mais assistido das crocheteiras. É, 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 se garante, a moça. Tanto uma como uma outra, trabalho bem feito mesmo. Sabe fiar o algodão ou mó de luz? Fiar o algodão assim. Trabalho de roça, todo serviço eu sei fazer, até assim. Graças a Deus, papai, sim. Mas crochete ele tá. Não. Deu pra mim a pergunta. A mãe também não sabia. Nem sua avó também não sabia? Sabia. E nem sua bisavó? Eu acho que não, né, minha? Nem se adotar a avó. Agora é impossível. Nem sua ex-cachavó. E somos uma família só. É isso. É a vô de luz, gente, aqui, ó. Contando um pouco da sua história aqui, junto com a tia Toninha. É. Tia Toninha é a caçula? Não. Eu sou dos sete irmãos, eu sou a sexta. A sexta. Que eu acho muito parecida aqui com a avó de lousa. Todo mundo diria que ela parece linda. Parece. A avó de lousa, gente, todo mundo conhece ela, né? Que ela é a avó do Chico Museu. Muito trabalhadeira aqui da roça. A mais velha dela. O Chico Museu? É. Muito trabalhadora e muito honesta, muito séria. Ela é muito séria. Gostou, gostou. Se não gostou, é aquilo. Não vai dizer depois, não, sabe? Porque não tem motivo, né, vó de lousa? Numa cultura, numa tradição, em que parece que você ganha mais confiança, ganha mais amizade, né? As pessoas, nós sermos, nós não gostamos de ouvir a verdade. Eu não sei por que acontece isso. Ah, pois eu gosto da verdade. Já acho de mentira, deixa pra tudo. Pronto. Então, a avó de lousa é uma pessoa muito séria. Que nos ensina a não levar pra casa as coisas. Muitas pessoas falam assim que o Chico Museu, ele é muito direto, ele é muito sério, porque já vem também da personalidade dele e também da vó de lousa, né, Chico? Exatamente. E, às vezes, eu não falo mais coisa com mais seriedade em algumas situações, porque às vezes eu posso até perder inscritos. Porque aquela questão toda, tanto a gente falar a verdade, que essas pessoas pensam assim, ah, daí é mais um que tá criando ideias, né? Porque, às vezes, a verdade dói, nem todo mundo quer ouvir essa verdade. Então, às vezes, a gente tem que falar, assim, toda a verdade pra chocar menos, né? É verdade. Mas o melhor é ser sincero, com transparência, do que ser legal com mentiras, né, Chico? Com mentira, eu não acredito naquela pessoa, que é mentiroso. Toda mentira fica pra trás e o porro não se prende aqui. Não, eu não acredito, não. Aquela tudo é mentira. Aí, pronto, tá bom. Porque se... As pessoas que mentem muito, na hora que ele tá contando a verdade, quem vai socorrer? A gente vai achar que é mais uma mentira. É verdade. Quebrou a confiança uma vez, não tem como ser mais igual, né? É isso. É verdade. Como diz, é uma peça que ela vai ter ali uma soda, vai ter um remendo, como a gente fala aqui. Mas jamais ela será aquela mesma peça, né, Chico? Ela fica com aquele defeito, fica com aquela imperfeição. Isso dentro da gente, quebrou, pronto, né? O nosso autoconsciente nos permite entender assim. Pode forçar, pode é, nossa. A coisa do ego mesmo, olha, não acredite mais, tipo assim. Não tem como. Não tem como. As pessoas que ensinam o mundo, o segredo da vida, me digam que se a mentira dessa perna é curtinha, você quer notar que a perna do jabuti, parece que não seja. O Chico Reb disse que nem tem perna. Mentira, não tem mesmo, não. Nem um sumo, né? Por isso que a vó de Lousa aqui, ela gosta de ser sempre sincera, né, vó de Lousa? É, eu gosto de ler a verdade. Recentemente, porque a pessoa contou a história pra gente, não é verdade. Aí a gente conta pra ela, tá mentindo também, né, não? É. É bom sempre dizer, quem foi que contou? Não, por isso aqui não foi o comentário que contou. Eu não vi, alguém me contou. É isso. Pois é isso, gente. Então, foi mais um vídeo aqui para o canal Vida Rural Cearense, uma conversa aqui com o Chico Museu, a tia Toinha e a vó de Lousa, uma conversa aqui muito boa, uma conversa de pessoas experientes aqui na vida, como a vó de Lousa, que é uma mulher... Guerreira. Guerreira da roça, uma pessoa simples, mas que tem um conhecimento muito grande, muito grande mesmo, que fala assim as coisas pra gente, que é uma professora, uma professora da vida real, né, Chico? Exatamente, professora da vida. Professora da vida real, porque com certeza essa daqui já batalhou muito e muito. Uma professora de trabalho de roça, febrá, coxa e agudão, todo serviço. Não sei fazer. Quando foi a marcha, porque a nave espacial não passou por aí, não tinha ido. Ela tinha pegado carona e tinha ido, né, Chico? Não tem medo de nada, a pessoa não é corajosa. Fui corajosa, hoje eu sou medrosa, porque eu não posso andar mais só, e pra onde eu ando, pra mim eu tô pisando em cobra. Ainda mais eu não falo, morreu, morri de cobra. Ou até eu matei uma cobra. Aí eu, ah, toda coisa eu tô pisando em cobra. Mas tem outra coisa também que você tem muito medo, que não é de cobra. Cai de cima. Sai de cima? Truvão. Aí, agora o Truvão tem medo. Tem medo, Bode Lopes? Eu acho que eu tenho medo até mais do que cobra. Não, não tem medo. Não? Porque o Truvão, Deus é quem manda a sorte pra gente. E a cobra não é, não é Deus, não. Só fez o cinto pela crau. Ela sempre vai em cima, basta encostar, ela tá rete pra morrer. E eu tenho medo, porque eu não tenho mais quem olha sozinha e Deus, que é a companhia de nós. Aí ela gosta de fumar, com estacoco, com cunho, guabiraba. Que é mais? Sapucaia. Sapucaia. Toda foi. Então, eu ia atrás. E tinha que ir atrás, mas agora eu tô imaginando que não dá pra morrer. Mas eu não enxergo mais que frete. Ainda vou assim que frete, porque... Porque, antigamente, a avó de Lousa fazia tudo isso por uma necessidade, né? Não, olha, não é necessidade que eu não tenho quase. Hoje já não é, né? Hoje é. Porque eu tenho vontade, eu tenho aquela vontade de... Caçar uma sabucaia, caçar uns turcos de bomba, caçar, guabiraba pra mim comer. Porque eu não acho que ele traga uma mochainha pra mim. É o jeito que tem eu ir. Aí sequer tem que ir, né? É. É isso mesmo. Eu comi muita guabiraba aqui por aqui. Eu acho que não tem quem comer esse guabiraba no meu trono. É duvido. É dois litros por dia, minha comida. De guabiraba? A pasta não mediu, não. Com o fio e o vó de Lousa. Ô, meu Deus. Ah, tá bom. Ah, tá bom. A Helena ali, ó. Aproveitando aqui o jardim aqui, ó. Pois é isso, gente. Pois eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado, vó de Lousa, tia Toinha. Chico Museu. Obrigado, você. Tendo tanta delicadeza. Falar que foi um prazer muito grande conhecer você, um pouco da sua história. Só um pouco, viu? Só um pouco. Só um pouquinho. Eu já conheço mais através do canal do Chico, né? Mas, assim, são muitas histórias. Você conheceu só um pouco da história. Um pouco. Só um pouquinho. Pois é isso, ó. Aqui tá o Reginaldo, deitadinho aqui. Chaguinha pescador. Tão de férias. Tão de férias. Hoje eles não tão hábitos a gravar. Tão de férias. Pois é isso aí. Pois vamos dar tchau aqui. Tchau, vó de Lousa. Tchau, tia Toinha. Tchau, Chico. Tchau, tia Toinha. Em breve estará lá com todos os familiares, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, 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 vó de Lousa. Tchau, tchau, Ceará. Tchau, Ceará.